A Fenasucro, que está na 18ª edição, e a 8ª AgroCana, são consideradas as maiores feiras de tecnologia e equipamentos voltados para a produção da cana, etanol e bioenergia. Ao todo, são 450 estandes distribuídos numa área de 55 mil metros quadrados. A feira traz experiências inovadoras, como esta máquina, que é usada para ajudar a controlar o processo de produção do etanol. Vamos conversar agora com o expositor Nelson. Bom, Nelson, qual é o principal objetivo dessa máquina? Esse equipamento é uma planta didática, onde é utilizado no nosso curso técnico, que possibilita o aluno a simular o controle de processo em uma indústria de produção de etanol. E é uma das mais modernas no mercado? Sim, ele tem uma tecnologia, usa a rede industrial, chamada Fieldbus Foundation, que é o que existe hoje de mais avançado na comunicação de redes. Pela primeira vez, o presidente Lula participou do evento, visitou estandes e recebeu a placa de embaixador brasileiro da bioenergia. Ele destacou o crescimento do setor sucro-alcooleiro e afirmou que o álcool já substitui 25% da gasolina do país, reduzindo em 60% a emissão de poluentes. Mas a meta é continuar aumentando o uso de biocombustíveis no Brasil. Agora nós vamos ter que tomar uma decisão de aumentar a meta, ao invés de 5% para 8% até 2013, para a gente continuar ocupando a nossa terra e produzindo combustível limpo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, o etanol representa hoje no país mais de 18% da matriz energética e as exportações para países africanos e para vizinhos sul-americanos têm crescido. O Brasil atingiu o combustível mais eficiente e nós temos que continuar para o futuro e isso envolve esses etanóis. A feira acontece em Sertãozinho, cidade a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, em São Paulo, e vai até esta sexta-feira. 30 mil visitantes são esperados nos quatro dias de evento, entre eles profissionais do setor e compradores de dentro e fora do país. A expectativa também é fechar mais de 2 bilhões de reais em negócios. A liderança conquistada tecnologicamente pela nossa água e energia deve agora vencer o desafio de associar ao etanol brasileiro o selo de sustentabilidade e o primado da justiça social.